Olá, eu sou o Dr. Leonardo Távora, médico do esporte. A minha dica de hoje para você perder peso sem problemas, para que você emagreça sem os efeitos colaterais danosos, é esqueça as calorias e você pode ficar perplexo, assustado. Como assim? Esquecer as calorias para perder peso? Exato, e eu vou dizer outra coisa que pode assustar você mais ainda. Além de esquecer as calorias, sabe o que você deve fazer para emagrecer com saúde? Coma gordura. Nossa, que bombástico. Exatamente. Nosso vídeo de hoje vai para o canal do YouTube e aqui para o IGTV do Instagram. Todas as nossas redes sociais são Dr. Leonardo Távora. Se inscreve lá em nosso canal do YouTube e veja aqui em nosso Instagram. Veja até o final e entenda como as gorduras são uma salvação em nossa vida e como as gorduras fazem você emagrecer com saúde. Fique com a gente. Meus amigos, no começo do século XX nos Estados Unidos, começou-se a produzir muita gordura hidrogenada, ou seja, começaram a saturar as gorduras com hidrogênio. A indústria alimentícia fez alguma coisa para conquistar os clientes. Por exemplo, a margarina, muito bonitinha, durinha, se pode colocar na geladeira. Como é que a margarina é produzida? Ela é produzida através da hidrogenização, ou seja, ela é saturada com hidrogênio. E isto não é uma coisa saudável. E os casos de infarto nos Estados Unidos, no começo do século XX, até o meio do século XX, começaram a aumentar demais. E os estudiosos começaram a ficar curiosos sobre esta epidemiologia, este acréscimo da mortalidade por infarto agudo do miocárdio. O que é que estava causando tanto infarto em meados do século XX nos Estados Unidos? Já se supunha que esta gordura saturada tivesse a ver com este aumento da mortalidade. Mas os estudos foram aumentando, aumentando, E após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, terminou a Segunda Guerra Mundial, no começo dos anos 50, um fisiologista americano chamado Ansel Benjamin Kiss, ele e a sua esposa Margaret, foram viajar pelo sul da Europa. E eles estavam no mar Mediterrâneo, E eles viram que pouquíssimas pessoas morriam de infarto naquela localidade, naquela região. E ele ficou curioso para saber. Após a Segunda Guerra Mundial, havia uma comiseração, uma miséria muito grande na Europa. E pouquíssimas pessoas tinham acesso a carne, por exemplo, e outras comidas gordurosas. Então, começou o Ansel Benjamin Kiss, o Ansel Kiss, começou a perceber a associação entre a falta desses produtos, como a carne gordurosa, por exemplo, e a menor mortalidade por infarto agudo do miocárdio. Então, o Ansel, ele fez um pequeno estudo lá com a esposa dele, fez um eletrocardiograma de 30 pacientes, e fez um estudo do colesterol desse pessoal, e constatou que a mortalidade lá é muito menor do que nos Estados Unidos, e as pessoas lá estavam passando fome. Elas não tinham acesso a carne, por exemplo, no pós-guerra europeu. Só as pessoas com muito poder aquisitivo tinham acesso a carne. Pronto, bastou isso para que o Ansel Kiss estabelecesse o parâmetro, digamos assim, o algoritmo, a diretriz que iria prevalecer até nos dias atuais, que seria a gordura causa a mortalidade por infarto agudo do miocárdio. Este foi um grande mal para a humanidade, porque ao ponto em que a Europa estava sem poder aquisitivo para comprar produtos gordurosos, como a carne e outros, as pessoas também não tinham dinheiro para comprar produtos ricos em açúcar também. Este era o viés da questão. Produtos à base de carboidrato também estavam em falta lá. As pessoas comiam o que elas poderiam comer. E aí era uma alimentação mais frugal. Nos países como Itália e Grécia e outros países do Mediterrâneo, se consumiam muito óleo de oliva, um óleo saudabilíssimo. Essa assertiva do Ansel Kiss é muito cheia de vieses, porque ele pegou uma pequena quantidade de pessoas e ele estabeleceu alguma coisa sem um estudo de fato. Foi apenas uma suposição. Daí nasceu a teoria da dieta pobre em gorduras. Nós não podemos desatrelar nunca a ideia da contagem de calorias com a ideia da dieta pobre em gorduras. São duas coisas super atreladas, que nasceram juntas. Depois disso, em 1955, o presidente Eisenhower teve seu primeiro infarto. Ele teve vários. Mas o médico do Eisenhower, ele era simplesmente amigo pessoal e já tinha viajado. Amigo pessoal do Ansel Kiss. Já tinha viajado com ele e com sua esposa, Margareth. O que é que acontece? A influência do Ansel Kiss sobre o médico do Eisenhower foi enorme. E você imagina como o presidente dos Estados Unidos, que tinha acabado de vencer a guerra na Europa, a maior potência dos Estados Unidos, como influenciaria a humanidade este infarto agudo do miocárdio do presidente Eisenhower. Então, nasceu daí, com o Ansel Kiss, a ideia das calorias, a ideia da dieta pobre em gordura. Meus amigos, este é que é o problema. Porque a gordura, ela tem muito mais calorias do que os carboidratos. E isto é um problema que gera problemas para a humanidade. Por exemplo, as pessoas dizem, não vão comer abacate que tem muita gordura. O problema não é a gordura do abacate. O problema é a frutose que ele tem, que gera o aumento da insulina, que é o nosso hormônio que regula os carboidratos, os açúcares. A glicose é muito pior do que a frutose, o açúcar das frutas, mas também eleva a insulina. Então, não é a gordura do abacate que faz mal. Não são as gorduras que fazem mal. Coloque isso na sua vida para sempre. O mal não está nas gorduras. O mal está nos açúcares. Porque uma coisa é a grande quantidade de calorias da gordura. Outra coisa é a grande quantidade de calorias dos carboidratos. Mas, quando você come gordura e quando come carboidrato, a maneira como essas gorduras são digeridas em seu organismo é bem diferente. A gordura em si que você come, seja do abacate, seja da gordura do peixe, da carne, enfim, dos vegetais, para quem é vegetariano, qualquer gordura que você coma, ela tem muitas calorias, mas ela não vai elevar a sua insulina. Quando você ingere uma barrinha de chocolate, ah, só tem 200 calorias. Mas, as calorias pouco importam. O que importa é você, quando come carboidrato, quando come açúcar, este açúcar vai elevar a insulina. A insulina é o grande traidor do seu corpo. Porque a insulina, ela vai dizer ao seu cérebro, quando o açúcar está aumentado no seu sangue, você come meio quilo de chocolate, por exemplo, brincando, né? come uma barra de chocolate e isto vai elevar demais a sua insulina. Então, a sua insulina, quando se eleva, para colocar o açúcar dentro da célula, a insulina é o sinalizador para o cérebro de que você está cheio de energia. Então, quando você come muito açúcar, seja do chocolate, seja do refrigerante, seja dos salgados e doces, etc., quando você consome muito açúcar, a sua insulina se eleva e ela vai sinalizar para o cérebro de que você está cheio de energia. E o cérebro vai economizar energia transformando aquele açúcar ingerido em gordura nas células adiposas. Esta é a questão, gente. As calorias pouco importam. Pare de contar calorias hoje. Coma gordura e evite os carboidratos. E seja feliz. Mas, claro, tudo isso aliado ao movimento, como a Rainha Elizabeth está fazendo ali, ao lado do Tchau Sofá. Ela sai do sofá e ela está lá, com quase 100 anos, fazendo sua caminhada diária com seus cachorros. Olha só que lindo. Saia do sofá, meu amigo. Coma gordura e esqueça o açúcar. Valeu! Olha só que lindo.